O meu nome é Hernaldo Azevedo, sou o responsável pelo restaurante Vila Foz e o restaurante Flor de Lix. O restaurante Vila Foz é um restaurante focado em cozinha de autor. Criamos um conceito que se chama Kitchen Seat. É composto por um menu de gustação que consiste em dois lugares num balcão virados para a cozinha. Trabalhamos produto sazonal, trabalhamos com pequenos produtores. Como estamos na frente do mar, tentamos ao máximo trabalhar essencialmente 90% do menu peixes e mariscos. Vamos buscar experiências do país inteiro. Acompanhado por mim e pelo responsável de vinhos. Então aqui temos o rei do mar, lavagando, alimenta-se muito de crustáceos. Então fechamos com um molho de salmonete que vai lidar aqui com os restantes elementos do prato. Criamos um menu de gustação de surpresa para que o cliente consiga ter uma experiência do início ao fim. Focamos-nos bastante nas nossas bases da cozinha tradicional portuguesa e depois tentamos transformá-las de maneira que o cliente possa usufruir de pratos com sabores que façam lembrar algo, mas completamente desconstruídos. Hoje temos um prato que nos transporta ao nosso país, essencialmente aqui em cima ao norte, com aqueles sabores fortes e bem vincados. A harmonização faz parte de toda a experiência. Tentamos cada vinho ligar com aquele ingrediente que estamos a servir. Faz todo o sentido ser acompanhado de uma degustação também de vinhos. Aqui terminamos o nosso momento salgado e depois passamos para o doce. Tentamos cada vinho. Tentamos cada vinho.